Agora, olha só essa história. Um homem pediu na justiça uma indenização por ter sido abandonado pela companheira antes do casamento. A Denise vai contar pra gente como é que foi isso. Denise, ele conseguiu ser indenizado aí por conta desse abandono? Michelle, não conseguiu. A juíza não concedeu a indenização, alegando que o noivado, ele não é um ato, um contrato que obrigatoriamente vai resultar em um casamento. Não há nenhum dispositivo legal que diga que o noivado tem que resultar no casamento. Esse caso aconteceu em Anápolis. O noivo pediu na justiça reparação por danos morais e materiais, porque a noiva desistiu do casamento pouco tempo antes, algumas semanas antes. E aí já estava tudo organizado, casamento civil, religioso, a festa e até a viagem de lua de mel. O casamento estava marcado para o dia 16 de janeiro de 2018. Na ação, o noivo pediu que fossem devolvidos pouco mais de 3.600 reais. Esse dinheiro era o que ele já tinha pago por alguns preparativos para a pizzaria, onde a recepção iria acontecer, para o fotógrafo, para os músicos e parte da viagem da lua de mel. O rapaz também disse que a noiva foi até a agência de viagem, onde eles compraram o pacote da lua de mel e trocou o nome dele pelo da mãe, excluindo ele da viagem. E aí, como reparação por danos morais, ele pediu no processo 10 mil reais de indenização. A noiva também foi ouvida nesse processo e contou outra história. Ela disse que resolveu desistir do casamento porque percebeu um comportamento grosseiro e agressivo do noivo. Falou também que os gastos com a preparação do casamento, dos eventos, foram divididos entre os dois. Sobre a lua de mel, a moça disse o seguinte, que o pacote estava no nome dela e era ela quem tinha pago as parcelas até então da viagem. A noiva ainda alegou que teve despesas maiores que as do noivo, porque pagou vestido, roupas das daminhas, decoração da igreja e outras coisas. E aí ela também aproveitou nesse processo para pedir de volta metade do que tinha gasto e também indenização de 10 mil reais. A juíza não concedeu as indenizações para nenhum dos dois, alegando que mesmo que o rompimento do noivado cause danos psicológicos, isso por si só não implica no direito de ser indenizado. E aí a juíza disse que como os gastos com os preparativos foram divididos por dois, então cada um deve arcar com os seus prejuízos. Que situação, hein? A gente vê que ele realmente ficou mais com a questão do dano moral, o sentimento dele. Porque já que a noiva justificou e a juíza até entendeu que eles disseram que pelo visto cada um pagou a metade, então o jeito é colar o coração lá e seguir adiante, né, Denise? Não tem jeito, indenização não paga dor no coração, não adianta. Isso mesmo, Michelle, pois é, né? Cada um tem que seguir sua vida, né? Cada um com o seu prejuízo, como a juíza deixou claro na sentença e vida que segue. Vida que segue. Obrigada pelas informações.